Cheguei, gente! Tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é de maquiagem porque eu resolvi dar minha cara a tapa e imitar a make da rainha das makes, que é Mari Maria, né? Deusa das makes. Será que eu vou conseguir reproduzir? Eu fui lá no Instagram dela, fucei, 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 escolhi uma make com bastante brilho, né? Bastante cor, do jeito que a gente gosta, pra tentar reproduzir. Conversei com vocês lá no Instagram e vocês toparam. Então, se vocês querem participar das próximas perguntas, me sigam lá no Instagram, tá bom? E antes de começar esse vídeo, também quero saber, tá? Já comenta aqui embaixo agora se vocês gostam mais de olho neutro ou de olho brilhante. Comenta aqui. Eu gosto muito de olho brilhante, mas confesso que ultimamente eu tenho gostado bastante de maquiagem neutra. Então, vamos papear. Comenta aqui embaixo qual vocês preferem, tá bom? E vamos lá reproduzir a make da Mari Maria. Bom, eu escolhi essa make que ela faz no Instagram, que ela tem brilho azul, bem linda. Olha, bem gatinha. Vou deixar o link, tá? Aqui embaixo dessa make dela. Antes de mais nada, a Mari Maria sempre faz contorno da sobrancelha em volta com corretivo. Então, bora lá. Agora com a sobrancelha preenchida, ela vem esfumando a pálpebra. Então, eu vou pegar um marronzinho, tipo esse aqui, ó. Essa paletinha da Catherine Hill. E vou esfumar, igual ela esfuma. Aí, depois que ela esfumou, ela volta com um corretivo e passa aqui, ó, na pálpebra. Ela não sobe muito. Ela passa só no globo ocular mesmo, aqui na pálpebra móvel. Ó, corretivinho aqui. Isso ajuda a fixar o pigmento que vem agora e também a deixar ele mais vivo. Ela passa um pigmento meio azulado. Eu vou usar esse aqui, ó, da Cat Make. Deixa eu ver o número. Que é o 05, cheio de luz. Vou mostrar pra vocês. Ele não é azul azul, ele é meio verde. Mas é o que tem pra hoje. Por cima vai outro brilho, tá? Um pincelzinho mais durinho. Aí eu vou, ó, depositando esse brilhinho aqui. Esse pigmento que, por sinal, é lindo. Mas pelo que eu vi ali, não vai aparecer muito, porque por cima ela coloca um glitter mais grosso. Enfim, né, ó. Pode borrar aqui embaixo. Pra isso que a gente faz o olho primeiro. E agora com esse glitter aqui da Vult, que é hiper, hiper mega azul. Que é a cor 06. Gente, que brilho é esse maravilhoso. Olha esse glitter Brasil. Vou te arrasar. Socorro. Aí eu vou fazer no outro olho e já venho. Aí eu vou fazer no outro olho e já venho. Agora que estamos com o olho glitterinado, bora fazer um delineado. Porque o próximo passo que a Marmaria faz, tá? Ela faz um delineadinho ali, não tão puxado, mas puxado. Vou puxar assim. Nada como um delineado. Você gosta de delineado? Comenta aqui pra mim se você gosta, porque eu amo. Apesar de ter muita preguiça de fazer. Confesso. O delineado agora ela passa um marronzinho aqui no canto. Um marronzinho aqui, ó. Bem escurinho ela passa. Ela passa aqui, ó, bem no cantinho. Nesse finalzinho aqui. E dá uma puxadinha pra lá, ó. Ela dá essa puxada. Vou até pegar um pouquinho mais de preto. Um pouquinho de preto e passar aqui nesse cantinho. Puxando junto com o marrom. Agora, bora colar os cílios. Vou colocar esse daqui bem mara e já venho. Cílios colados. Agora, enquanto seca aqui a colinha, ela passa aqui abaixo dos olhos. Um lápizinho preto, um marronzinho e também um brilhozinho azul aqui. Então, bora lá. Vou aplicar aqui, ó, um lápis preto. E com aquele glitterzinho lá do começo, vou passar aqui, ó. Meu pigmento é um pouco mais verde que o dela, mas é o que eu tenho. O legal de reproduzir é isso, né, gente? É você fazer com o que você tem em casa. Então, agora ela vem pra pele, tá? Vou usar essa base aqui da Catherine Hill. A Matte Foundation. Gosto muito dela. Ela é bem grossinha, mas ela não pesa muito a pele. E a Mari Maria é bem doida, assim, né, nas makes. Eu adoro. Ela vai passando, assim, a base. E aí, fazer a preparação de pele bem mara. Aqui abaixo dos olhos, vou usar esse corretivo da Luizance. E, ó, bem rente, iluminar isso aqui, que eu achei falta. Senti falta dessa iluminação com corretivo. Ela não mostra nesse vídeo, mas eu acho que ela fez. Então, eu vou fazer. Muito cuidado com tudo que a gente já fez aqui, ó, abaixo dos olhos, tá? E aí, com o pó solto, ela começa a passar em tudo. Tô usando esse daqui, da NYX, tá? Agora o contorno em pó. Aí ela vem com um iluminador. Eu vou usar esse daqui da U2U. Bem pratinha, bem lindo. E por cima, essa paletinha da UCanB. Pra brilhar mais ainda. Pontinha do nariz também, né? Olhem só esse iluminado. Aí ela passa um batom roxo. O batom roxo que eu tenho parecido é o Heroine da MAC. Então, bora lá. Achei pouco iluminado. Vou pegar aqui o iluminador da Duda Fernandes, minha amiga deusa. E vou tacar mais, porque eu sei que o dela brilha horrores. E hoje eu preciso brilhar horrores, né? Igual a Mari Maria. E pronto, é assim que fica a make. Fiz com os produtos que eu tinha, mas baseado na make da Mari Maria. Confesso que eu amei a combinação do azul com roxo. Gostei muito de ter pego essa inspiração, porque é bem diferente. E eu gostei muito. Então, bora pro close, porque a gente veio pra dar close. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da make inspiração de hoje. Se vocês querem que eu me inspire em outras makes da Mari Maria ou de outras meninas que arrasam, é só comentar aqui embaixo, tá bom? Olha lá no meu Instagram que eu tô lendo todas as mensagens, tô por dentro de tudo. Tô me achando, né? Óbvio que vão ter várias fotos dessa make lá no Instagram também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixa aquele like lá, né? Bora compartilhar essa amizade sincera aí. Um super beijo e até o próximo vídeo.